Localizada na Barra Sul de Balneário Camburu, essa cobertura conta com 420 metros quadrados, 4 suítes, 4 vagas, piscina privativa nessa varanda maravilhosa com vista pro mar. E aí, meus amigos, vocês estão preparados? Let's go! Olá, meu nome é Guilherme Pilger e hoje eu estou aqui no edifício Thaisheim, Thaisheim? Eu não sei, você que vai me dizer, deixa nos comentários pra mostrar uma cobertura de 420 metros quadrados, com 4 suítes, 4 vagas, essa bela piscina privativa aqui na varanda pra você aproveitar e curtir com esse visual incrível aqui de todo o Balneário Camburu. Agora imagine vocês com todo esse espaço de varanda aqui, que deve dar mais de 60 metros quadrados, reunido com a família, os fogos de artifício aqui na virada de ano, bem em frente onde é que estavam os drones. Então você poderia estar aqui na sua cobertura de frente pro mar, olhando aquele show de drones que teve aqui nesse ano, ou então você tem todo esse espaço aqui pra aproveitar e tomar aquele belo banho de sol. Agora não tem mais sol, porque senhores, nós já estamos 5 e meia da tarde, sol já está quase se pondo, e eu quero mostrar todos os detalhes então dessa cobertura pra vocês. Tudo que vocês vão ouvir nessa cobertura aqui, eu espero que vocês enxerem com os olhos aí, de uma pessoa que vai personalizar essa cobertura, deixar ela com a cara de vocês. Nós estamos falando de um prédio mais antigo, que teve a sua fachada revitalizada recentemente, mas a parte interna dessa cobertura precisa de uma atualização. Então móveis, pisos e tudo mais, precisa aí do seu toque pessoal, você vai precisar fazer uma reforma pra deixar ela top, mas por isso eu vou te mostrar mais o tamanho que nós temos aqui, é um tamanho bem generoso pra uma cobertura de frente pro mar, que você pode aí organizar, chamar um belo de um arquiteto, fazer uma bela de uma reforma e ter um belo de um apartamento. Estamos no edifício de apenas um apartamento por andar, é muita exclusividade, então ter um duplex como esse aqui. Temos a churrasqueira então, nesse espaço aqui de cima, próximo aqui de toda essa varanda da área externa. Aqui tinha uma mobília, que tinha uma TV, mas que pode ser todo um ambiente aqui reformulado, eu diria até que essa escada pode modificar, daqui a pouco fazer L em L, pra ter mais espaço aqui, nesse ambiente aqui, próximo da vista para o mar, né? Temos aqui então um avar, os senhores, e nessa parte interna nós vamos ter aqui uma sala de estar íntimo, onde é que a gente tem esse sofá aqui, gigante, com essa TV, né? Então você tem todo esse espaço aqui, que ao meu ver também poderia ser aberto para ter mais integração de ambientes. E agora eu quero mostrar para vocês a suíte principal, você vai reparar que ela tem bastante espaço aqui, né? Então, olhem só o tamanho desse dormitório, senhores. A cama de casal acaba até ficando pequena, porque nós temos bastante espaço de circulação aqui também. E logo aqui nós temos ainda a piscina, então você pode acordar pela manhã, enxergar o sol nascendo e refletindo aqui também na piscina. Dá para até molhar as mãozinhas aqui, ó. Dá para molhar as mãozinhas aqui, ó. Temos a vista aqui também para a roda gigante. Dá para fazer bastante coisa, como eu disse, para vocês, precisa dessa reforma. Dá para botar, inclusive, um sofá aqui. Dá para fazer um closet aqui também. E nós temos ainda o banheiro. O banheiro é bem generoso aí. É uma verdadeira sala de banho, onde nós temos todo esse ambiente aqui, com dois chuveiros, duas pulgas. Reparem no espaço de circulação que nós temos aqui. E, isoladamente, nós temos aqui uma banheira de hidro. Então, dá para fazer algo bem elaborado nesse ambiente aqui, né? Porque é muito espaço para um banheiro. Dá para transformar em closet. Dá para transformar esse banheiro daqui a pouco no que você bem entender, tá? Então, nós temos a suíte principal nessa parte de cima. E aqui atrás, então, nós temos ainda a segunda suíte nessa parte de cima. Então, como você pode ver, tem espaço para armários aqui. Na verdade, aqui já é um armário, né? Então, nós temos uma cama também de casal. E aqui o banheiro também para atender essa suíte. As esquadrias aqui desse prédio foram renovadas. Então, foram todas em PVC e isso agrega bastante também. Aqui nós temos a porta que entra pelo elevador de serviço. Como eu havia falado, essas esquadrias já deixam o prédio com uma cara mais moderna. Então, é algo que você não vai precisar investir todas elas aqui em PVC, como você pode ver aqui e também nesse outro ambiente aqui. Vista essa parte aqui de cima, vamos para a parte de baixo, então, onde nós temos mais duas suítes, cozinha e sala de estar. Vista, então, aquela parte lá em cima, vamos para a parte de baixo dessa cobertura, onde nós temos a porta de acesso principal dela. Você vê que ela é bem diferente. Tem um elevador, então, um hall privativo dessa cobertura. Chegando nela, então, senhores, você já vê aqui que nós temos bastante espaço também. Sala de estar, então, bem ampla, com lareira. Dá para fazer o que bem entender aqui. E logo aqui ao lado nós temos o espaço de jantar, tá? Isso aqui é uma divisória que eu acredito que dê para tirar, porque não tem aqui nenhum pilar. Então, você pode fazer tudo isso aqui um espaço único. E olha só, aqui nós temos essas esquadrias, que ao meu ver também não tem necessidade, né? Essas esquadrias aqui, já que o próprio prédio tem todas essas esquadrias, que fica toda ela fechada. Dá para integrar tudo isso aqui e deixar esse espaço ainda maior. Como a gente vê, dá para abrir toda essa parte aqui. Fica como se fosse uma bela de uma varanda. Então, lembre-se que dá para fazer bastante coisa nesse espaço aqui de baixo. Inclusive, se fosse eu, colocaria até mesmo aí um espaço, de repente, de cozinha, para ter a cozinha aqui para frente, porque a cozinha fica na parte dos fundos. E aqui ao canto nós temos ainda um lavabo para receber a visita. Então, tem saída de água aqui e entrada de água. Daria para fazer algo realmente por aqui de cozinha. A cozinha, então, senhores, ficou aqui para a parte de trás. Ficou uma cozinha bem espaçosa. Inclusive, tem uma copa cozinha, onde você pode tomar um café da manhã. Uma ilha aqui, ao centro. Um espaço bem generoso. Temos duas janelas, então, nessa cozinha. E aqui nós temos uma área de serviço e uma dependência, que pode ser uma quinta suíte com banheiro completo. Mais um dormitório pode ser ali. E olha só como é espaçosa essa área de serviço. E nós temos circulação de ambos os lados aqui. Então, o espaço ideal para secar a roupa também, porque a área dos dois lados seca tudo. É bastante espaço nessa área aqui também. Saímos ali da cozinha. Agora eu quero te mostrar outras duas suítes que nós temos aqui na parte de baixo. Então, uma cama mais baixa, uma cama de casal, armários aqui. Então, tem um recuo aqui para colocar armário, que te possibilita bastante espaço de circulação. E o banheiro aqui, então, também precisando aí de uma certa reforma, né? Mas ele tem bastante espaço, como a gente consegue ver, espaço bem generoso. Inclusive, com duas cuvas aqui. E agora vamos para a última suíte, senhores. Olha só como esse banheiro também, ele é amplo, né? Nós temos todo esse espaço de chuveiro aqui, bem grande, tá? E ainda nós temos aqui o dormitório, então, também bem espaçoso. Pode ver que a cama fica até pequena no tamanho desse quarto aqui, onde nós temos armários em todas essas paredes. Então, são essas as quatro suítes e tem mais a possibilidade da quinta suíte, que você vê a dependência. E eu espero que vocês tenham gostado dessa cobertura de quatro suítes, quatro vagas, mais dependência, piscina privativa, mais de 420 metros quadrados. Que, senhores, precisa aí de uma reforma para deixar ela num nível topíssimo. Já que o prédio, como eu disse antes, teve toda uma revitalização da fachada. Então, você vai reformar e você vai agregar valor também para esse apartamento. Se gostou, entre em contato comigo agora. Nós temos condições facilitadas de pagamento, como 30% de entrada. Eu saio em até 60 vezes, possibilidade de entrar carros, possibilidade de entrar imóveis no negócio. Então, não perca tempo. Deixe seu comentário aí também, o que você achou, o que você reformaria aqui nessa bela cobertura. De frente para o macho. Se inscreve no meu canal, dá uma olhadinha nas minhas outras redes sociais. Não esquece de conferir meu site também, guilhermepilger.com. Eu vejo vocês no meu próximo vídeo do seu corretor, Guilherme Pilger. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho